Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Ana Paula. Nós vamos hoje começar mais um evento que é um projeto da equipe de saúde do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Almenara, para toda a comunidade, corpo docente e os funcionários, né? E o corpo discente também. Hoje nós vamos estar num evento que é relativo ao Novembro Azul, que é a prevenção do câncer de próstata. E é com grande prazer que, mais uma vez, eu recebo aqui a médica Ana Paula Barros, que trabalha com oncologia, né? Ela vai falar um pouquinho da história dela também aqui. E nós vamos, como aberta aqui, a nossa live. Olá, boa noite, Mendo. É um prazer poder participar novamente com vocês. Espero que eu possa contribuir, que eu possa acrescentar um pouco mais de informação para todo mundo. E estamos aí. No final, se alguém quiser fazer alguma pergunta e tudo, estou disponível também. Vou compartilhar. Então, a gente... Tá. Nós vamos seguir... No mesmo formato da última, sobre o Outubro Rosa, as pessoas podem ir fazendo suas perguntas aí pelo canal aí. E aí, a gente... No final, eu vou colocar as perguntas e aí a gente fala sobre as respostas. Bem? Tá bom. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Só um minutinho. Ok. Primeiramente... Deixa eu só ocultar isso aqui. Primeiramente, eu vou falar para vocês um pouquinho do meu serviço, para vocês conhecerem, vou falar um pouquinho de mim. Então, eu sou Ana Paula Barros, eu sou oncologista clínica responsável pelo serviço do Diuso Gordinho aqui na cidade de Salinas. De formação, eu tenho em residência em Oncologia pela Rede Mater de Edição de BH. Fiz residência em clínica médica pela Universidade Federal de Ouro Preto e tenho faculdade formada em Medicina pela Unifip. O serviço de Oncologia de Salinas, então, é um serviço que abrange 18 municípios, incluindo os 15 municípios do Alto do Rio Pardo. A sede do nosso serviço é aqui em Salinas, mas a gente atende pacientes de todas essas regiões. Atendemos tanto pacientes do SUS, convênio e pacientes também em particular. A primeira consulta que a gente realizou aqui no serviço foi em fevereiro desse ano e a primeira sessão de quimioterapia a gente começou em março desse ano. A gente já fez mais de mil tratamentos nesses nove meses de atuação e hoje a gente é responsável por aproximadamente um pouco mais que 300 pacientes. E quem somos, né? Qual que é a nossa equipe da última vez? No último curso, eu até falei com vocês sobre a importância da equipe multidisciplinar. Aqui tem uma parte da nossa equipe, nas duas campanhas que nós realizamos, do outubro rosa e agora do novembro azul. A nossa equipe é composta por uma médica, um oncologista, por enfermeiras. Nós temos duas enfermeiras no serviço, uma mais na assistência técnica e uma mais na gestão. Nós temos dois técnicos de enfermagem, temos uma farmacêutica que também fez uma pós-graduação em farmácia oncológica. Temos uma técnica de farmácia, temos a psicóloga, nutricionista, assistente social, recepcionista e copeira. Toda a nossa equipe, a gente sabe que a questão da formação, eu estava até falando com a Ender mais cedo sobre a questão da dificuldade de profissionais que têm interesse pela área, que tenha características de trabalhar com esses pacientes mais críticos, pacientes que demandam mais atenção. Então, nossa equipe foi toda treinada na matriz, que é no serviço do Dios Godin, Montes Claros, fizeram treinamento lá. E, sem contar, os outros treinamentos que eu e que a farmacêutica tivemos específicos de residência na área. Então, a gente funciona como um serviço integrado, fazendo as quimioterapias, fazendo todo o tratamento oncológico ambulatorial e todo aquele tratamento que é realizado em internação, cirúrgico ou que seja necessário radioterapia é realizado em Montes Claros. Tá certo? Então, isso aqui é só para vocês saberem do serviço, que está mais próximo também para vocês e apresentar um pouquinho o nosso serviço. Então, vamos lá falar sobre o câncer de próstata. Eu comecei falando sobre o Novembro Azul. É uma historinha bem interessante. O Novembro Azul é uma campanha que surgiu na Austrália em 2003, da parte da ideia de dois amigos falando sobre, chamando a atenção, sobre a conscientização da saúde masculina, uma vez que os homens não têm o hábito de se cuidarem, são mais resistentes e esses amigos se desafiaram a deixar crescer o bigode, que era uma coisa fora de moda, que não era uma coisa que já não se usava mais, para espalhar a ideia e acabou tomando proporções grandes, espalhando cada vez mais. Por isso que quando a gente fala da campanha do Novembro Azul, a gente tem um simbolozinho do bigode para apoiar essa causa. No Brasil, essa campanha surgiu em 2008, sendo trazida pela Sociedade Brasileira de Urologia, juntamente com o Instituto Lado a Lado pela Vida. Então, uma coisa importante aqui falar é que uma campanha sobre a saúde masculina, que o homem procure o médico, se trate, se cuide, investigue, rastreie qualquer patologia, mas com foco principal voltado para o câncer de próstata, que é o tema dessa aula de hoje. E aí vem aquela questão, o que é a próstata, né? A gente coloquei esse slide, porque nem todo mundo é da área da saúde, para poder entender. A próstata, aqui no slide, não sei se vocês conseguem ver, ah não, acho que não consigo projetar, não. Tem na parte superior o assoalho, mostrando para a gente a bexiga, e pela bexiga passa um canal que desce, que é o canal da uretra. Em volta da uretra, nós temos uma glândula, que é a próstata, e ela tem um aspecto parecendo uma castanha. Então, essa glândula, ela é responsável por produzir parte do sêmen, parte do líquido espesso, com os esperpatozóides, que o homem libera durante o ato sexual. O que que acontece? Essa figura, ela é bastante ilustrativa para a gente, porque vocês vão ver, então, que é um canal passando dentro da glândula. Então, é fácil compreender que caso essa glândula tenha aumentado de tamanho, caso ela esteja heterogênea, ela pode fazer um efeito de compressão, em compressão desse vaso, compressão desse ureté. Então, desculpa, da uretra. Então, o que que acontece? Se por um acaso o paciente começa a ter alguns sintomas de dificuldade para urinar, do jato, tendo dificuldade para o jato durante o ato de micção, durante a urina, pode ser por conta de um tumor, mas não necessariamente se essa próstata aumentar de tamanho por uma doença benigna, também pode causar essa dificuldade a urinar. Mas fica já a compreensão de alguns dos sintomas que a gente vai falar mais à frente. E falando um pouquinho da epidemiologia, segundo o Inca, serão diagnosticados em 2020 mais de 65 mil novos casos de câncer de próstata. Então, é uma doença altamente prevalente, é muito comum vocês conhecerem alguém que já teve essa patologia, algum parente, algum conhecido. É super comum, porque ele é muito incidente. E ele é o segundo tumor mais comum entre os homens. Ele perde apenas para o câncer de pele, não melanoma. Então, ele é muito incidente. E aí, a gente fica pensando, e a sociedade está com algumas campanhas focadas no câncer de próstata esse mês, preocupados com a questão da pandemia. A gente já falou que o homem não costuma procurar o médico. E com a desculpa, ou com, não necessariamente desculpa, mas com as limitações devido à pandemia, muitos homens têm procurado menos ainda. Então, assim, desses 65 mil novos casos que são esperados, a gente não sabe qual vai ser o valor real no final do ano, porque muitos homens talvez tenham deixado de procurar o médico por conta das dificuldades, das limitações, e por medo por conta da pandemia. E aí, a gente fica questionando que quando esses homens forem procurar os médicos, será que essa doença não vai estar mais evoluída? Será que a gente não vai ter doenças, assim, mais avançadas do que a gente teria se não fosse essa situação especial? Então, vale esse questionamento, certo? E uma coisa importante, um dado muito importante, é que quando a doença é diagnosticada nas fases iniciais, a nossa chance de cura supera 90%. Então, é a mesma coisa que eu havia falado no câncer de mama. O diagnóstico precoce faz toda a diferença na conduta e nas chances de cura de cada paciente. E aí, a gente vai falar sobre fatores de risco. Quais são os fatores de risco? O principal fator de risco é o envelhecimento. A gente sabe que o câncer de próstata é uma doença que acomete principalmente homens mais idosos, geralmente após os 50 anos de idade. Então, doutora, quer dizer que o câncer de próstata é exclusivo de homens a partir de 50 anos? Não. Mas a incidência é maior a partir dessa idade. E a história familiar positiva, quanto mais parentes de primeiro grau, como o pai ou os irmãos, têm uma história positiva, maior é a chance desse paciente desenvolver essa patologia. A gente sabe também que homens negros têm uma chance maior de ter o questionamento de alguns estudos, seja por conta dos níveis de testosterona, que geralmente são mais elevados, e a gente vai falar mais à frente o papel da testosterona nessa patologia. e têm alguns fatores de risco relacionados a sedentarismo e sobrepeso. Existe exposição a minas, a senha, algumas outras substâncias que podem causar essa patologia. Então, quando a gente para para olhar com cuidado sobre esses fatores de risco, a gente para para pensar que, olha, a idade a gente não consegue mudar, certo? Quem tem a idade de acima de 50 anos é uma coisa que você não consegue mudar. A sua história familiar você não consegue mudar, certo? A raça, se é negro ou não, e tudo, você também não tem como mudar. Aqueles fatores de risco, então, que são mutáveis são a questão do sedentarismo e sobrepeso. Então, daí, vem as campanhas para a gente estimular para que os homens abandonem maus hábitos de vida, né? E comecem a fabricar atividade física, controlar o peso e tudo, que é o que a gente consegue controlar. Quando a gente vai falar sobre rastreio precoce, esse é um tema altamente controverso, polêmico, que as sociedades entram em divergência, e eu vou expor para vocês quais são os dados que nós temos na literatura. A Sociedade Brasileira de Urologia, eles recomendam que todos os homens, a partir de 50 anos de idade, e aqueles que têm uma história familiar positiva, a partir dos 45 anos de idade, devam fazer exames anuais, que sejam a dosagem do PSA e o exame do toque da próstata, o exame da próstata, para fazer um rastreio precoce, para poder diagnosticar de forma precoce o câncer de próstata. Após os 75 anos, os casos devem ser individualizados por conta de uma outra questão que a gente vai falar logo mais, sobre expectativa de vida. Então, homens, geralmente, a partir de 75 anos, que não tem uma expectativa de vida maior que 10 anos, não há tanta forma, não é formal a indicação dos exames. Já o Instituto Nacional do Câncer coloca que não deve-se fazer os exames de rotina para a população em geral, para aqueles pacientes que não têm fatores de risco. Fatores de risco, lembrando, história familiar positiva, certo? A gente colocar que não tem necessidade desses pacientes fazerem. Mas eles colocam que cada caso deve ser individualizado. Aí a gente fica na pergunta, devo ou não fazer o rastreio precoce? O Inca coloca que não há benefício, porque geralmente essa patologia é uma patologia mais lenta e que demora geralmente 10 anos ou mais para o paciente tornar-se sintomático e que na maioria dos casos, na maioria dos casos, essa doença não vai ameaçar a vida do homem. Porém, a maioria das outras sociedades, as sociedades de urologia, algumas sociedades internacionais, relatam que deve-se fazer realmente o rastreio, porque quando a gente não faz o rastreio, geralmente o diagnóstico ocorre em fases mais avançadas e que pode levar a uma questão de comorbidades, limitações terapêuticas e que no Brasil existem várias dificuldades de acesso tanto ao tratamento para esses pacientes, então o que deve, deverá ser feito o rastreio? E aí, respondendo a pergunta do slide, cada paciente, fator de risco, deve ser levado em consideração para definir a conduta. então, assim, tendo uma noção do tamanho do Brasil, da extensão do Brasil, das limitações que nós temos terapêuticas, às vezes no SUS, às vezes o paciente demora a se tornar sintomático e quando surge, geralmente, uma doença metastática, eu tendo a recomendar para os meus pacientes, para a população em geral quando eu faço campanhas, a fazer o rastreio precoce e dependendo do resultado, a gente discutir quais são os benefícios e quais são os tratamentos mais indicados. E uma outra pergunta que os pacientes me perguntam muito é sobre se o PSA substitui a indicação do TOC, né? O PSA é um antígeno específico prostático, é um exame de sangue que avalia a quantidade a quantidade desse, a dosagem no sangue desse marcador que é produzido pelas células prostáticas. Ele pode estar alterado por vários motivos, por traumas na próstata, por às vezes o paciente andando de bicicleta, atividade sexual, são até algumas coisas que a gente tem que orientar o paciente quanto à forma correta de colher. Mas, em algumas situações, em alguns tumores que são pequenos, o PSA pode não estar alterado ou pode ser um paciente que a doença dele não marca muito bem com o PSA. Então, nesses casos, a gente tem que fazer um exame que é o da TOC retal. Esse é o único exame que a gente vai conseguir palpar a próstata. Na figura aqui que está no slide, mostra aí o médico realizando uma forma, porque pela via anterior, pela via frontal, você não vai conseguir palpar essa glândula. E pela via posterior, como ela está muito próxima à parede do reto, o médico consegue sentir se tem algum nódulo, se ela está irregular, se ela está com a consistência mais empedrada, mais dura, ou se é uma coisa mais móvel, a gente consegue ter essa diferenciação. E é um exame rápido, é um exame feito com a luva lubrificada, então não é um exame doloroso. Existe muito mito, muito preconceito quanto à forma como é realizado esse exame, e não há necessidade disso. Se o médico é experiente, ele vai fazer de uma forma que o paciente, na maioria das vezes, vai falar assim, olha, doutor, nossa, não senti nada, não há encontro. Tem muito mito por trás disso. E são exames complementares, um não substitui o outro. Eles estão para serem somados, e dessa forma a gente conseguir ter o melhor diagnóstico e da patologia. Sinais e sintomas. Isso varia extremamente em cada paciente. A gente pode ter, geralmente, ter uma evolução lenta, e às vezes o paciente pode, durante todo o tratamento, nunca apresentar sintomas, o paciente pode ser assintomático durante todo o tratamento. Eu tenho pacientes, às vezes, que são doenças metastáticas para osso, que é um grande volume, que você fica surpreso e o paciente é muito ativo e não sente nada. Mas, geralmente, esses pacientes têm alguns sintomas urinários, que é a dificuldade para urinar, a diminuição do jato, a força do jato, a necessidade de urinar por várias vezes, a nectúria, que é acordar à noite com vontade de urinar, o sangue, às vezes, tem um pouco de matura, que é o sangue na urina. Então, geralmente, são sintomas urinários que eles apresentam, e nem todo sintoma que apresenta é necessariamente doença maligna. Às vezes, o paciente tem só uma hiperplasia prostática, ou seja, a próstata está só aumentada de tamanho, ou então, tem alguma outra alteração nela que não seja maligna e pode apresentar os mesmos sintomas. Então, só pelo quadro clínico a gente também não consegue fechar o diagnóstico. E aquelas doenças mais em fases mais avançadas, a gente pode ter, às vezes, a descoberta da patologia por conta de uma fratura, um paciente está emagrecendo de forma acentuada não intencional, às vezes, tem alguma outra complicação exata para o monar, que é um outro sítio de metástases em doenças avançadas. Às vezes, o paciente tem uma antispneia, uma falta de ato, uma tosse crônica, que também pode ser algum caso de doença muito mais avançada. E o diagnóstico? É o mesmo raciocínio que eu falei para a câncer de mama, é o mesmo raciocínio para a maioria dos tumores. A biópsia, que é a análise anatomopatológica, que você vai olhar o tecido no microscópio, o patologista vai olhar, é o único procedimento que é capaz de confirmar se aquilo tem uma neoplasia ali ou não. Esse exame é um exame relativamente desconfortável, certo? Muitos homens queixam que a biópsia às vezes ficou urinando com sangue, ficou tendo hematúria, ficou um pouco incontinente devido ao procedimento, mas ele é um procedimento essencial. Aquele paciente que está com o PS alterado, está com o toque alterado, inevitavelmente a gente vai ter que pedir uma biópsia. Essa biópsia é feita pelo médico ultrassonografista, ele colhe no mínimo 12 amostras, a gente colhe seis de um lado, porque a gente viu que lá a glândula tem dois lados, a gente seis de uma loba e o seis do outro e aí a gente vai definir o grau, cada amostra, cada tecido vai dar pra gente um grau de risco, de agressividade. E aí, por meio desse grau eu vou poder definir quanto que essa doença é agressiva ou não e qual que deve ser o meu tratamento, certo? A partir do momento que a gente define, 95% dos cânceres de próstata são do tipo, é como se fosse um nome, um nome e sobrenome, é adenocarcinoma, isso é um termo técnico pra, como se fosse um câncer de próstata, um adenocarcinoma de próstata, como se fosse um nome e sobrenome da doença mesmo. Poucos casos são, que não são desse tipo e geralmente são doenças mais agressivas e o comportamento e o tratamento são diferentes devido a isso. A partir do momento que a gente definiu que tem um câncer de próstata, definimos o risco pela biópsia, a gente vai definir a extensão da doença. Como é que é definir a extensão da doença? É o que a gente chama de estadiamento. Toda vez que o paciente tem uma patologia, uma neoplasia, o médico-oncologista vai definir o estadiamento, ou seja, qual que é a extensão dessa doença. e para isso, dependendo do risco, a gente pode pedir tomografias, ressonâncias, cintilografia óssea, que é um exame que olha os ossos do corpo inteiro, do crânio até os pés, mas em doenças iniciais o acometimento rósseo é pouco comum, então não é para todo mundo que a gente tem necessidade de fazer. Isso aí vai ser individualizado a partir do momento que o diagnóstico é feito. E o tratamento? O tratamento depende, então, do resultado desse estadiamento, ou seja, da extensão da doença, se é uma doença localizada, se é uma doença avançada, depende do risco de metástase, se é um baixo risco, intermediário, alto risco, isso é uma classificação que o urologista, o radioterapeuta e o oncologista vão definir com base nos critérios que é o glissom, que é um exame que a gente faz pela biópsia, pela dosagem do PSA inicial do paciente, pela extensão da doença, pelo tamanho, se pega vesículas terminais ou se não envolve, então a gente vai definir isso tudo por meio desses exames de estadiamento. É uma doença que requer o tratamento de vários médicos, porque a gente vai tentar definir para o paciente qual que é o melhor tratamento para ele. é muito comum que o paciente fique questionando, olha, o meu vizinho fez isso, o meu outro colega fez aquilo. Para cada paciente, e a gente vai destrinchar alguns desses tratamentos mais à frente, para cada paciente há uma indicação diferente, a gente tem que avaliar as comovidades daquele paciente. É um paciente, por exemplo, aqui na minha região tem muito paciente chagásco, é um paciente que já tem uma cardiopatia, é um paciente que já teve um ou outro neoplasia, é um paciente que a doença é limitada, é um paciente diabético, que a internação já é uma coisa mais complicada, cicatrização é uma coisa mais complicada. Então, sempre, em qualquer patologia, em tudo que a gente for tratar, a gente tem que discutir os riscos e os benefícios de cada tratamento. E aí, entra o papel da equipe multidisciplinar. Eu acho que vocês já perceberam pela outra aula que eu sou fã da equipe multidisciplinar, eu gosto muito de trabalhar, eu acho que ninguém trabalha sozinho, eu acho que tudo em equipe funciona melhor e a gente tem que funcionar em equipe mesmo. Então, a gente entra como assistente social que vai falar com esse paciente quais são os direitos dele, se ele vai se afastar, se ele vai continuar trabalhando, se ele vai sacar o FGTS, se ele vai conseguir aposentar. Tudo isso vai depender do tipo da doença, da evolução da doença e quem sabe orientar melhor do que qualquer outra pessoa vai ser o assistente social. Às vezes, aquele paciente, ele era o arrimo de família, era o paciente que trabalhava, o provedor. Então, todas essas questões a gente vai ter que trabalhar junto e o assistente social é fundamental para a gente conseguir organizar isso aí. Esse paciente é incrível, às vezes tem paciente que chega para a gente que ele tem mais medo da disfunção sexual, da hipotência, do que da morte, do que da doença. Tem outros pacientes que têm muito medo de morrer, que existem filhos jovens, tudo. Então, assim, o apoio psicológico é fundamental porque a gente tem que entender o que aflige aquele paciente, qual que é o problema, o que é a principal queixa dele, porque aí, assim, a gente vai poder ajudá-lo, porque às vezes o que é mais importante para mim não é o que é mais importante para ele, certo? Então, a gente tem que entender cada caso, a gente tem que entender cada paciente e tentar apoiá-lo com seus medos, apoiá-lo com suas dificuldades, tentar resolver o problema dele o máximo possível dentro do que a gente consiga mesmo. Apoio nutricional é muito importante, a gente, principalmente em doenças metastáticas, doenças iniciais até que a gente consegue um bom controle com os pacientes, porque a maioria o tratamento não diminui tanto o apetite, mas aqueles pacientes que têm doença metastática, que a gente vai ter que fazer quimioterapia, que geralmente os pacientes já estão muito consumidos por outros problemas e tudo, a gente vai precisar da restrição para nos apoiar. E aí, quando a gente vai entrar na questão de efeitos colaterais e tudo, de assistência, envolve toda a equipe, o técnico de enfermagem tem que estar bem, conhecer bem o paciente, ver quais são as limitações, as dificuldades de acesso desse paciente, tem que orientar a questão da administração, cada hormônio terapia, cada injeção, cada tratamento tem formas de aplicar diferente e tudo, às vezes são pacientes mais idosos que ficam um pouco mais vergonhosos, mais tímidos e a gente tem que orientar, às vezes, pela médica, por exemplo, ser mulher, eles têm um pouco de dificuldade de falar alguns efeitos colaterais e vão se abrir com o técnico que vai aplicar a injeção, a medicação, então a equipe tem que estar em harmonia, tem que estar bastante unida para poder entender e assistir esse paciente da melhor forma. A fisioterapia é fundamental, é fundamental, é um papel, assim, muito importante, porque os sintomas urinários, muitos deles, a gente tem umas técnicas de fortalecimento pélvico, de orientação para esses pacientes, para diminuir a incontinência, às vezes, as medidas não medicamentosas, têm melhor resultado do que as medidas medicamentosas, então a gente consegue melhorar essa questão de incontinência urinária, de urgência urinária, que é uma queixa comum e é uma queixa que deve ser valorizada. agora a gente vai entrar na classificação da doença que eu falei lá com vocês. Essa classificação que vocês vão ver agora, ela não é necessariamente a classificação que o oncologista vai usar, o rastoterapeuta vai usar, não, mas a gente costuma usar essa classificação para vocês entenderem um pouquinho o raciocínio do médico e aí, dessa forma, a gente torna a aula um pouco mais didática e vocês vão conseguir acompanhar meu raciocínio e entender melhor o que o médico está falando, o que a equipe está propondo para cada paciente. Quando a doença é localizada, ou seja, quando a doença está restrita, confinada à próstata, não envolve as glândulas em volta, não saiu para outra região, a gente vai propor algumas formas de tratamento que são formas de tratamento locais. Naqueles pacientes que a gente vê que quando a biópsia tem uma diferenciação, um grau de agressividade menor que o BILIS vai até 6, que é uma técnica que vai vir no resultado da biópsia mesmo que o patologista vê, e o PSA não é um PSA que está muito elevado, já é um PSA menor, menor que 10, a gente tem menos envolvimento, não tem envolvimento de vários lóbulos da próstata. A gente consegue em muitos dos casos fazer vigilância ativa sem que isso prejudique a sobrevida global do paciente. Então, tumores menos agressivos, tumores localizados menos agressivos, a gente consegue fazer vigilância ativa. Para fazer vigilância ativa não é simplesmente falar, não vou tratar e volto aqui depois, não. Existem protocolos de biópsia seriada, de quando deve ser realizado, de dosagem seriada de PSA. Então, existe todo um acompanhamento com o médico, seja urologista ou com o oncologista. É uma forma de tratamento e que se por um acaso o paciente mudar algum dos critérios, esse paciente sai da vigilância ativa e é proposto alguma forma, alguma outra forma de tratamento específico. A cirurgia, eu vou entrar depois e vou falar um pouquinho sobre cirurgia, radioterapia e hormonioterapia. Mas o nome da cirurgia é a prostatectomia que é a retirada da próstata. Há também indicação de radioterapia que são raios ionizantes com o intuito de destruir e de anular mesmo, inibir o crescimento dessas células tumorais. Ele faz o médico que organiza, que planeja e ser um radioterapeuta junto com o físico que é calculado individualmente para cada pessoa. Eu vou entrar nesses temas daqui a pouquinho. A doença que é localmente avançada, ou seja, já não é uma doença tão restrita à próstata. Às vezes, ela ultrapassa os limites da próstata, mas fica naquela região, não é uma doença que saiu, não gerou metástase, ainda não é uma doença avançada, ela é apenas localmente avançada. Nesse caso, a gente tem que avaliar se a cirurgia é factível, a cirurgia que é a radioterapia, desculpa, a prostatectomia radical, que é a retirada da próstata e dos linfonodos. Os linfonodos, eu falo para os pacientes, é como se fossem os bueiros de uma rua. Quando a gente está em uma rua asfaltada, a água tem que procurar uma forma de escorrer, escorrer, escorrer. E aí, eles vão pelos bueiros. Então, quando a gente tem uma anoplasia, tem uma doença, a doença procura uma forma de se espalhar. E a forma de se espalhar é pelos linfonodos, que muitas pessoas conhecem como as línguas. Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia que a gente coloca uma prostatectomia radical, a gente vai retirar a próstata e esses linfonodos, que são de área de drenagem dessa próstata. então, a gente só vai indicar essa cirurgia para aqueles casos em que é possível fazer isso e tirar toda a doença. Se for um tumor muito grande, que no ato cirúrgico não vai ser possível fazer isso, a gente vai lançar a mão de hormonioterapia e radioterapia, em alguns casos, associação dos dois. Já a doença avançada, quando a doença já está presente em outros órgãos, o tumor de aneoplasia de próstata tem predileção pelos ossos, pelos gânglios, os linfonodos e pelos pulmões. Então, são geralmente as áreas que a gente vai investigar em doença avançada para ver se elas já estão acometidas ou não. E aí, nesse caso, não faz sentido a gente fazer um tratamento cirúrgico, tirar a próstata ou fazer uma radioterapia na próstata, porque eu preciso tratar-se de forma sistêmica. Então, eu preciso fazer um tratamento que vá atingir todas as regiões do organismo e deixar o paciente livre de doença ou com doença controlada. Então, nesse sentido, a gente vai usar hormonioterapia, a quimioterapia ou algumas outras drogas orais, mas a gente vai entrar dentro de cada um daqui a pouco. Então, esses tratamentos locais não têm benefício. A radioterapia a gente pode usar para controle de dor de forma específica. Às vezes, o paciente tem um acometimento ósseo numa costela, em alguma região, algum osso do corpo, que aquilo limita muito, dá muita dor, às vezes, limita a marcha. E aí, a gente vai indicar a radioterapia para queimar essas células doentes exclusivamente para controle álgico. Então, vamos entrar no que é a hormonioterapia. A hormonioterapia é um pouco diferente do que eu falei com vocês sobre a hormonioterapia no câncer de mama. No caso do tumor masculino, do tumor de próstata, é como se o tumor, eu achei essa explicação bem lúdica, assim, é como se o tumor fosse um carro e o combustível desse carro fosse a testosterona. Então, a gente vai tentar cortar esse combustível, combustível, certo? Então, a gente vai usar hormônios que vão bloquear a ação da testosterona, seja o bloqueio central ou seja o bloqueio periférico desse hormônio. Então, para muitos pacientes, a gente vai limitar a doença, impedir que a doença cresça, dando esses hormônios. Aí, existem vários tipos, existe Zoladex, Lupron, esses são os centrais, e existem os periféricos, que é a microtamida, que são comprimidos, ciproterol, existem outras formas que a gente usa de tratamento. Além desse tratamento de hormonioterapia efetivo, que é por medicamentoso, existe o bloqueio central que a gente faz, que é a orquectomia. Existe um, desculpa, existe o bloqueio cirúrgico, que é a orquectomia, que alguns pacientes falam assim, que é a raspagem do testículo, então, que a gente vai impedir que esse paciente produza a testosterona. Então, existe o bloqueio medicamentoso, que é reversível, e existe um bloqueio cirúrgico, que é por meio da orquectomia, que é o urologista que realiza esse procedimento, que a gente pode lançar a mão dele também em várias fases da doença. Então, a gente vai falar um pouquinho dos efeitos das diversas, porque eu estou bloqueando a testosterona, que é o principal hormônio masculino, e quando isso acontece, a gente vai ter, a gente vai sentir a falta desse hormônio. E aí, o desejo sexual diminui, disfunção erétil pode ocorrer, a questão do libido sexual, a questão dos fogachos, são as ondas de calor, que o homem fica, às vezes, fala assim, doutora, eu estou igual a mulher na menopausa, por conta das ondas de calor, pode acontecer, pode acontecer perda de massa óssea, muscular, fadígito, significa que tudo isso vai acontecer? Não. Não significa que tudo isso vai acontecer. estou falando coisas que podem acontecer, que estão descritas na literatura, e que são relativamente comuns, mas eu tenho pacientes que não sentem absolutamente nada, e tem pacientes que sentem alguns desses sintomas, certo? Como o problema, muito paciente me pergunta assim, como o problema não é na região peniana, não é no órgão, necessariamente, a gente pode lançar a manda de que o cardiologista autorize de algumas medicações para disfunção erétil, mas, e também da fisioterapia, que eu falei que é muito importante no início, certo? Mas, a gente, isso não vai comprometer tratamento, mas a gente requer acompanhamento com o cardiologista, com outros médicos, para entender o caso de cada paciente, certo? Mas, a hormonoterapia também, o tempo que a gente vai usá-la, varia de cada paciente, varia de acordo com a agressividade da doença. Aquelas doenças de baixo risco, eu não vou precisar da hormonoterapia. Aqueles pacientes de risco intermediário, geralmente, eu vou fazer radioterapia com seis meses de hormônio, uma injeção por mês. Aqueles pacientes de doença avançada, doença de alto risco, eu posso fazer, lançar a mão de radioterapia e três anos, dois a três anos de hormonoterapia. Aqueles pacientes com doença metastática, eu vou usar hormonoterapia por tempo indeterminado, enquanto tiver tolerância e resposta, ou até mesmo um tipo de tratamento que a gente coloca em intermitência. Quando a doença está bem controlada, a gente consegue, como se fosse dar umas folgas e voltar. Então, está vendo? É muito diferente, é muito específico, a gente tem que estudar muito para poder saber qual que é o melhor para cada paciente. A cirurgia, então, o tratamento cirúrgico é a prostatectomia radical, que a gente faz, que é quando consegue fazer a remoção de toda a próstata e das vesículas que estão em volta. É realizado pelo médico urologista, no bloco cirúrgico. Como qualquer procedimento cirúrgico, requer a necessidade, um risco anestésico, de uma internação, que geralmente de um dia para o outro, geralmente é uma coisa bem tranquila. E também a escolha, dependendo do plano do paciente, se vai ser uma cirurgia aberta, se vai ser uma cirurgia robótica. O urologista vai combinar com o paciente qual que é o subtipo de tratamento de cirurgia que é mais indicada para ele. Esses tratamentos todos são passíveis de efeitos colaterais, certo? O mais relatado no caso da cirurgia é a questão da incontinência urinária, certo? Significa que todo paciente vai ter? Não. Conforme a gente já conversou, são complicações possíveis. Não necessariamente todo paciente vai desenvolver essa complicação. A radioterapia eu coloquei essa fotinha aí para ensustar para vocês, porque a maioria das pessoas não tem conhecimento de como é que funciona a radioterapia. É uma mesa precisando uma tomografia, mais ou menos isso, e que esse tubo na parte superior aí ele vai girando em volta do paciente, o médico radioterapeuta junto com um físico vão calcular a dose da radiação, o ponto exato, vão fazer uma tomografia anteriormente para poder avaliar qual que é a ou calcular qual que é a área que vai ser irradiada, qual que é a dose. São procedimentos geralmente muito tranquilos, muito tranquilos, são procedimentos rápidos, uma sessão de radioterapia geralmente dura 10 minutinhos, é bem rápido, 5, 10 minutinhos, só que são sessões seriadas. O paciente tem que ir diariamente ao serviço, geralmente fazem 39 sessões, 30, 39 sessões, e aí ele vai todo dia lá segunda a sexta para receber uma dose dessa radiação e aí depois que é feito o rádio a gente não repete rádio, certo? Não tem necessidade de fazer novamente. Geralmente indolor, é invisível, não tem grandes complicações, o que tem de complicações são os efeitos colaterais urinários, que pode ter uma dor, uma queimação a urinar, pode ter um pouco de incontinência também secundária ou a radioterapia. E ela pode ser usada de forma exaladamente, naqueles tumores de baixo risco, aqueles tumores iniciais que eu falei com vocês, ou na maioria dos casos em doenças intermediárias e avançadas, a gente vai colocar aqui, na verdade, intermediário e alto risco, a gente vai usar a combinação com a hormonioterapia. E a quimioterapia? Quimioterapia não é uma coisa que a gente usa tanto, não é uma técnica que a gente usa tanto nos pacientes oncológicos com câncer de próstata, geralmente a gente vai usar em doenças mais avançadas. Existem alguns estudos que a gente consegue fazer na rede particular de associações de radioterapia, de quimioterapia com hormonioterapia, mas geralmente no SUS a gente tem o hábito de usá-lo após falha ao hormonioterapia que são aqueles câncer de próstata resistente à castração que são essas hormonioterapias, certo? O quimioterapico mais utilizado é o Dostaxel, a gente tem alguns outros, mas os estudos a maioria que a gente disponibiliza é o Dostaxel, é um soro que o paciente faz a cada 21 dias e a gente tem que dosar sempre antes de cada soro é a questão da imunossupressão, porque como é uma quimioterapia ele abaixa a imunidade, então a gente tem que fazer testes de exame de sangue antes de cada sessão. Uma outra queixa muito comum conforme a dose dessa medicação vai se tornando acumulativa são as parestesias que são os formigamentos, dormência na palma da mão e na planta dos pés. geralmente isso é até uma questão que a gente limita tratamento porque o paciente fica mais sintomático e tudo e às vezes tem uma dificuldade de usar determinados calçados, então abotoar a camisa e tudo e doenças que a gente já teve necessidade de usar grande quantidade de ciclos de quimioterapia, certo? Pode ter náuseas, fadiga, outras alterações também comuns às quimioterapias. E aí vem uma outra questão que quem é habituado a falar sobre o câncer de próstata, a estudar o câncer de próstata que são recidiva de doença. O que que é isso? Aquele paciente que a gente classificou anteriormente como uma doença de baixo risco intermediário ou alto risco que a gente propôs um esquema de tratamento seja de seis meses ou três anos, a gente acabou o tratamento, o paciente tratou, terminou em 2018, terminou o tratamento, a gente está fazendo só seguimento avaliando o PSA dele e de repente o PSA começa a subir. Isso é recidiva de doença. Para cada tipo de tratamento realizado previamente, eu tenho um PSA esperado, certo? Então um PSA que é o que? Aquele paciente que fez a cirurgia da próstata, ele retirou a próstata, ele fez a prostatectomia radical, os valores do PSA dele vão zerar. Então quando ele traz o exame para mim tem que estar abaixo de 02. 001, 003, 002 tem que estar abaixo de 02. Quando o paciente começa a apresentar para mim um PSA que é 02 e de repente está 04, 05, 1, 2 e tudo, eu já posso considerar esse paciente como um paciente recidivado. Aqueles pacientes que fizeram radioterapia isolada ou fizeram radioterapia mais a hormonioterapia, o PSA deles tem que ficar abaixo de 02 mais o Nadia. O que é isso? O paciente fez a radioterapia, fez tudo e o PSA dele acabou com um meio. Ficou 0,5 de PSA, certo? Quando eu vou considerar que esse paciente teve recidiva à doença? quando o PSA dele ficou acima de 2,5, ficou acima de 2,5, certo? Então, nesse caso, também eu vou propor um outro tratamento para ele. Aquele que já operou, ele não vai operar de novo, aquele que já fez radioterapia, não vai fazer radioterapia de novo. Aquele paciente que já operou, desculpa, aquele paciente que a gente fez radioterapia, dificilmente eu vou conseguir resgatá-lo com cirurgia. é uma opção, mas a gente vai falar mais para frente. E quando a gente faz a recidiva, essa recidiva pode ser só bioquímica, ele pode ser só ter alterado o exame de sangue e não ter mais nenhuma outra alteração, eu vou investigar esse paciente, não teve nenhuma outra alteração, ou ele pode ter uma recidiva local. Um dessas ínguas, desses linfonodos pode ter aumentado de tamanho, pode ser a causa da doença e eu posso tirar aquele linfonodo doente ou irradiar aquele linfonodo doente, ou então ele pode ter uma recidiva sistêmica, que é quando a doença já foi para os ossos, já foi para o pulmão, e aí eu vou procurar um tratamento sistêmico. Para cada tipo de recidiva, eu tenho uma proposta de tratamento. Para cada proposta de tratamento, eu tenho uma coisa que eu vou esperar diferente. Então, para eu conseguir definir meu tratamento, para eu conseguir guiar o meu tratamento, eu vou levar em consideração o que foi feito previamente, certo? Então, por isso que eu estou falando com vocês, se um tumor eu descobri e eu irradiei ele, eu vou ver se eu consigo fazer o rescasso cirúrgico, se eu vou fazer uma crioterapia, uma termablação, uma hormonioterapia, se eu vou só observar, se eu vou seguir. Para cada um, existe uma forma de conduta. Se eu fiz uma cirurgia, muito provavelmente eu vou tentar irradiar um ponto, se for um ponto só, ou eu vou ter que ir para hormonioterapia, se o tratamento fosse sistêmico, ou dependendo do volume, doença e tudo, talvez eu tenha que até pensar para quimioterapia. Então, quando a gente pergunta qual o tratamento ideal, a escolha deve ser sempre individualizada, é um labirinto, é um labirinto, é um jogo que a gente vai conversando entre vários médicos e definindo qual é o melhor tratamento para cada paciente. Quando eu citei os fatores de risco, um paciente que é anticoagulado, um paciente que tem um diabetes descontrolado, um paciente que tem cardiopata, que tem várias complicações, provavelmente nenhum cirurgião vai querer operar esse paciente, então vou procurar outras formas de tratamento. Para aquele paciente que mora na zona rural, que tem uma grande dificuldade de locomoção, que não tem um apoio socioeconômico legal, que não tem um apoio em casa legal, que eu não sei se ele vai tomar as injeções direitinho todo mês, talvez fazer uma orquectomia, um procedimento cirúrgico, que a castração cirúrgica seja melhor para esse paciente do que eu ter que tomar injeção todo mês, certo? Para aqueles pacientes que têm um problema cardíaco, a injeção pode estressar esse coração, então eu tenho que procurar uma outra forma de hormônio terapia para ele. Então a gente tem que sempre individualizar cada paciente, quais são as comorbidades que ele tem, quais são os recursos disponíveis, existem muitos tratamentos hoje mais modernos com medicações, que são a biraterona, isalutamida, palutamida, existem linhas de tratamento que infelizmente não estão disponíveis no SUS, que só estão disponíveis para rede particular, para o convênio, e determinados convênios também às vezes tem que ter uma briga para poder liberar, e existem indicações para cada um desses tratamentos. Então, assim, tudo tem que ser bem analisado, tem que ser bem conversado, tá? Para fechar, a gente vai abrir para as perguntas, para as dúvidas, eu coloquei uma frase de Marcio Achado de Assis, bem interessante, falando que o presente que se ignora vale o futuro. Eu acho que essa frase responde muito a gente sobre devo fazer rastreio ou não, quem fazer o rastreio, porque é um é o futuro que está em jogo, certo? Quem, queria agradecer a oportunidade, falar quem quiser entrar em contato comigo, está aí disponível o meu e-mail, o meu currículo, tem o Instagram da Oncologia lá, que a gente sempre está lançando novidades, coisas interessantes, umas dicas para o paciente oncológico, e aí, está disponível aqui as referências, vamos voltar aqui, deixa eu procurar interromper compartilhamento. Ok. Ok, então vamos agora, Ana, abrir para as perguntas aqui, nós tivemos até algumas perguntas aqui, e aí eu vou trazê-las aqui para a gente poder, aqui, o Edmilton Moreira, ele está perguntando, tenho 42 anos, e essa semana eu fui ao urologista, e perguntei se já estava na hora de fazer o rastreio, ele me disse que ainda estava cedo para fazer o exame de próstata. Exatamente, então a indicação do rastreio mesmo é a partir dos 50 anos, a não ser que esse paciente tenha um fator de risco, uma história familiar positiva. Homens negros, né, eles podem começar aos 45 anos por conta daquela questão que eu falei com você da testosterona, que acaba que a incidência nessa população é um pouco maior. então 42 anos ainda está cedo, seria a partir dos 45 ou a partir dos 50, dependendo dos outros fatores. Certo. Deixa eu ver, tem uma outra pergunta aqui. O Denis Ribeiro, ele está perguntando aqui se as profissões de vaqueiro ou motorista ou profissões que passam muito tempo sentadas têm mais predisposição a apresentarem o câncer de próstata? Não, ótimo, ótimo pergunta, porque os pacientes me perguntam muito isso e é engraçado que eles falam assim, doutor, eu não sei como é que eu tive isso, eu nunca senti superfície quente, é engraçado que eles perguntam isso e não tem correlação nenhuma. A questão da atividade física, a questão de andar de moto, andar de bicicleta, andar de cavalo, isso não vai causar o câncer. A única questão que a gente tem que ter um pouco de cuidado é a questão da coleta do exame, acabou que eu não falei isso, isso é um dado super importante, três dias antes de colher o exame do PSA, o paciente não pode ter tido relação sexual, não pode ter andado de moto, de bicicleta ou de cavalo, certo? Porque a próstata, ela fica muito ali próximo da região dos testículos, ela fica muito ali próximo daquela superfície, então quando ele mandar em alguma coisa que bate a próstata, vai acabar podendo inflamar, podendo alterar o PSA e o paciente não tem nenhuma alteração e só pela questão do atrito, do trauma, vai alterar o PSA, certo? Mas isso não vai predispor a ter o câncer. Eu até brinco com alguns pacientes meus, porque o meio de transporte de regiões às vezes mais simples e tudo, é a moto, é a bicicleta, é o cavalo e tudo, e eu até brinco com eles falando assim, olha, você pode levar, empurrando sua bicicleta até o laboratório, após colher o exame, você pode voltar montado nele, mas três dias antes de colher, você tem que evitar isso justamente por a questão do atrito. Certo, aí agora eu gostaria de aproveitar a oportunidade e também fazer uma pergunta aqui sobre a questão do, a senhora falou sobre a castração química e a castração física, né? Cirúrgica. cirúrgica, né, no caso. Esse procedimento, ele é um procedimento posterior à cirurgia, ele é obrigatório ou não? São casos particulares. Não, ótimo, ótimo. A cirurgia, quando você fala, eu acho que você está falando da prostatectomia, certo? Prostatectomia, exatamente. A prostatectomia é uma modalidade de tratamento, é o tratamento cirúrgico que você vai atuar na região da próstata. Aqueles pacientes que fizeram prostatectomia e falharam, tiveram aqueles quadros de recidiva, que o PSA volta a subir, a gente vai procurar lançar a mão de bloqueios hormonais. Quando a gente vai fazer esse bloqueio hormonal, ele pode ser medicamentoso ou cirúrgico. Já aqueles pacientes que não optaram por fazer cirurgia, optaram por fazer bloqueio hormonal ou bloqueio hormonal mais rachioterapia, esse bloqueio hormonal pode ser feito tanto de forma cirúrgica quanto de forma medicamentosa. Então, a cirurgia que é a orquectomia, ela não tem necessariamente correlação com a cirurgia. Ela não precisa ser feita no paciente que fez a prostatectomia e também não pode, isso também não é um fator impeditivo. Entendeu? Não sei se foi clara. É, entendi. Só que assim, no caso dessa cirurgia, a orquectomia, no caso, ela vai retirar os testículos? Ela vai, ela não vai retirar os testículos, não. Mas ele vai fazer uma, a gente fala de forma leiga como se fosse uma raspagem, certo? Ele não vai tirar os testículos do saco escrotal, não vai ficar vazio, não. Não vai precisar colocar prótese igual como se fosse um câncer de testículo, não. Ele é só feito uma cirurgia de raspagem, como se fosse assim, de retirada da região que a gente faz a produção desses, do líquido seminal, certo? Certo. Então, no caso, o paciente, ele vai reduzir a libido, nesse caso, ele não vai ter mais esse, é como se ele não tivesse mais, não sentisse mais essa questão relacionada à libido, ao desejo sexual. Ele vai fazer, ele pode fazer os mesmos efeitos que a castração medicamentosa. Eu bloqueio, porque na verdade o que ele vai fazer é diminuir a testosterona. E a gente sabe que a testosterona é o hormônio masculino, desejo sexual, até a questão dos pelos no corpo, da voz e tudo, tudo isso pode ser afetado, certo? Pode acontecer, sim. Tem paciente que a alteração, os efeitos adversos são labrutos, assim. Tem paciente que tem muito efeito colateral, mas tem paciente que tem pouco. A gente não consegue definir quem vai ser esse paciente antes de ser realizado o procedimento, não. Daí mais um, ainda mais ainda a importância da prevenção, né? Porque assim, a qualidade de vida desse paciente, né? Assim, a gente sabe que nem tudo é essa relação com sexo e tudo, mas só que faz parte dos hábitos saudáveis, né? Então assim, acaba que o paciente, ele vai, se a gente imaginar um paciente a partir de 50 anos pode estar desenvolvendo essa patologia, ele já impacta e muito, né? Na qualidade de vida. Sim, é importante. É um paciente que ainda tem mais 30 anos ainda, né? Sim, importantíssimo. Assim, a gente fica numa situação muito complexa, porque assim, a gente não consegue definir realmente quem é o paciente que vai ser muito sintomático, óligossintomático, né? Com poucos sintomas, a gente não consegue definir isso. Aqueles pacientes que são diagnosticados de mais idosos, por exemplo, pacientes de 80 anos, 75 anos, geralmente eles não queixam muito, porque já era uma coisa que já estava prejudicada, certo? Naturalmente, né? Naturalmente. É igual os sintomas urinários. Muitos dos pacientes mais idosos, 75 anos, 80 anos, então, eles já tinham uma disfunção urinária, certo? Já tinham um certo grau de incontinência. Então, a gente não fica um pouco na dúvida sem saber se o sintoma é por conta de um agravamento devido ao tratamento ou da doença ou se já era o caminho natural para aquele paciente. Entendi. Só mais um questionamento para a gente continuar nessa linha aqui. A gente sabe, assim, que as mulheres, depois que passam da menopausa, elas fazem a reposição hormonal. No caso do homem que é submetido a um procedimento desse, ele também não pode estar, então, fazendo essa reposição hormonal, né? porque justamente foi feito esse procedimento para que o hormônio não levasse a essa alteração, né? A esse câncer, né? Sim, sim. O que que a gente, o que que eu costumo até desenhar para os pacientes poderem entender bem? Quando a gente está numa doença que a intenção é curativa, que a gente está numa doença que a gente não tem uma doença fora da próstata, a gente tenta fazer o que? A gente vai abaixar a testosterona para que dessa forma a gente abaixando a testosterona eu consiga abaixar o PSA. Após finalizado o tempo do tratamento, seja o tratamento de seis meses ou três anos de bloqueio hormonal, a gente tende a subir o PSA e, desculpa, a subir a testosterona e baixar o PSA continuar abaixo. Esse é o caso ideal, que é o tratamento do paciente que deu certo, porque o PSA continuou lá embaixo e a testosterona voltou a subir e o paciente tem a vida sexualmente ativa, tudo normal. Aqueles pacientes que a gente indica a castração cirúrgica, a castração definitiva, geralmente são pacientes com doenças já metastáticas, porque eu vou ter que fazer um bloqueio hormonal contínuo, são doenças mais agressivas e por isso o custo-benefício leva em consideração mortalidade. Então, assim, aí sim justifica. Para paciente que tem doença inicial, pouquíssimos casos a gente vai indicar fazer orquectomia, certo? Que é esse bloqueio hormonal cirúrgico. Geralmente são para pacientes muito idosos, pacientes com dificuldade de locomoção, pacientes, às vezes, com algum déficit cognitivo, são exceções. Na maioria das vezes a gente vai fazer o tratamento hormonal com as injeções, que é muito bem tolerado, é muito tranquilo, às vezes, de tolerar mesmo. O que os pacientes mais queixam são dessa questão do fogacho, dessas ondas de calor, mas existem algumas medicações que a gente usa, até antidepressivos, que ajudam a melhorar essa questão dos sintomas e a gente lança a mão para a disfunção sexual de medicamentos, da questão da fisioterapia e tudo, para tentar auxiliar. Nem sempre a gente consegue. Então, eu dou aula da disciplina de saúde do idoso e a gente acaba falando sobre câncer e um dos cânceres comuns no idoso é o câncer de próstata. Fisiologicamente, o homem já pode ter uma hipertrofia prostática benigna. Isso é o comum. Então, assim, existe alguma forma medicamentosa, preventiva, para que essa hipertrofia ela não sofra essa alteração ou não? É só mesmo o controle e acompanhamento mesmo. Entendi. Uma coisa super interessante. A hiperplasia prostática benigna ela não está nos fatores de risco para câncer de próstata. Certo? Tanto que não entra lá nos fatores de risco. Muitos pacientes são muito sintomáticos por conta desse aumento da próstata. ela faz um efeito às vezes compressivo importante. O paciente tem muita incontinência, tem dor a urinar, o jato é fraco. São sintomas clínicos típicos de quem tem câncer de próstata. Só que não tem relação. Não tem que fazer quimioterapia, não tem que fazer radioterapia. O tratamento é acompanhamento mesmo com o urologista. Existem algumas medicações que melhoram essa questão de contratura do esfínter que são que os urologistas lançam a mão delas e tudo. Mas uma não tem relação com a outra. Não é porque a pessoa tem hiperplasia prostática benigna que ele vai desenvolver câncer de próstata. São histologias diferentes, evoluções diferentes. Ainda bem, né? Mesmo que a pessoa apresente algumas sintomatologias que são comuns no câncer de próstata, mas pode ser uma hiperplasia prostática benigna, né? Tem mais uma pergunta aqui? Tem que fazer o acompanhamento, né? Mais uma pergunta aqui, ó. O Joaquim Neto ele pergunta que existe uma relação entre hábitos alimentares e câncer de próstata? Ah, é super comum os pacientes perguntarem assim, doutor, eu ouvi falar que eu não posso comer o caroço do tomate, tem algumas coisas assim, umas sementes, eu posso comer? Não, não, não tem nenhuma relação com essas questões alimentares, não. O que tem a relação comprovada em estudo é a questão do sobrepeso e do sedentarismo. Então, a questão de o hábito de vida saudável é indicado alimentos menos industrializados, alimentos mais naturais são indicados não só para o câncer de próstata, para a prevenção, câncer de intestino que é muito prevalente, tem várias outras patologias que estão associadas também com esses alimentos ultraprocessados e sobrepeso hormônios, esses frangos, esses alimentos, que tem muita alteração, muito manipulado. Entendi. Então, é importante ter hábitos de vida saudável e entre esses, alimentação saudável. Tem mais uma pergunta que eu gostaria de fazer, que é com relação ao uso de anabolizantes, principalmente esses esteroides, esses anabolizantes esteroides, se tem algum estudo, a senhora tem algum conhecimento de alguma relação entre o uso desse tipo de anabolizante com o câncer de próstata? A maioria dos estudos que estão relacionados ao uso de anabolizantes, esses esteroides, são mais relacionados a tumores de têxtico, que são tumores completamente diferentes do câncer de próstata, são tumores, inclusive, de pessoas mais jovens, são tumores mais agressivos, muito mais agressivos, esquemas de quimioterapia pesados, com sobrevida, prognóstico mais reservado do que tumores de próstata, certo? Então, assim, a gente deve evitar, não é recomendado, quando o paciente tiver um histórico de usar esse tipo de medicamento e por acaso notar no testículo alguma alteração, algum nódulo, alguma questão diferente, tem que ser investigado, a gente tem que fazer ultrassonografia desse testículo, a gente tem que investigar o que costumam ser doenças mais complexas, mais agressivas do que os tumores de próstata. Uma outra pergunta aqui relacionada à questão também é sobre a utilização da medicação finasterida, 1 miligrama, eu já li que existem alguns estudos americanos que falam que reduzem em 30% a incidência do câncer de próstata, a senhora já tem algum conhecimento sobre isso? Sim, sim, eu já vi algumas coisas, mas não é nada que seja tão fundamentado, não é uma coisa de fungida, não é uma coisa que a gente coloca como protocolar, não. Existem vários estudos sobre o que a gente pode usar para poder aqueles pacientes de alto risco, existem hoje muitos testes genéticos, eu acabei não falando muito disso na aula, mas está altamente sendo discutido testes genéticos, eu falei na aula de câncer de mama sobre as mutações BRCA, existem mutações de BRCA já comprovado para câncer de próstata, existem algumas drogas para pacientes que têm essas mutações que a gente tem uma melhor resposta, um melhor tratamento, o laparib, que não está aprovado no Brasil para câncer de próstata ainda, então assim, existem muitos estudos, mas nada que seja de forte relevância científica que a gente use na prática clínica como prevenção, certo, para câncer de próstata. Ah, entendi. Então, no caso, esses exames, eles conseguem encontrar marcadores que aumentam a chance daquele paciente desenvolver um câncer de próstata, assim como a senhora falou na palestra de câncer de mama, existem alguns marcadores que são passíveis de ser encontrados em exames, que pode, não quer dizer que a pessoa vai ter o câncer de próstata, mas aumenta o percentual de risco para que ela tenha o câncer de próstata. Esses exames, eles já existem no Brasil ou ainda não? Não são. É painel genético, é teste de painel genético mesmo, que vai avaliar os erros da RNA, que vai avaliar se tem esse erro do BRCA. já existe no Brasil, não é disponível no SUS, certo? Alguns pacientes de rede privada em Belo Horizonte ouvi alguns pacientes fazendo, em São Paulo fazendo esses testes, é indicado na maioria das vezes quando os pacientes têm história familiar positiva para câncer de mama, para câncer de ovário, para câncer de próstata, aquelas histórias fortemente positivas, é indicado. A maior alimentação que a gente tem hoje é que no Brasil a gente consegue fazer o teste, consegue saber o risco, mas a gente ainda não consegue usar a medicação específica. Entendi. A medicação ainda não está liberada pelos órgãos reguladores no Brasil, né? Isso, exatamente. É droga nova, é droga novo. E acaba que o exame, existe o exame, mas a pessoa não pode fazer uso da medicação preventiva, né? É. Tem mais uma pergunta. Desculpa, só mais um detalhe. E as medicações, mesmo nos Estados Unidos, nos outros países em que há esse teste com maior fácil acesso, nada é para preventivo, tudo é para tratamento. Ah, entendi. É para um tratamento, né? Para o tratamento. Então, tem mais uma pergunta aqui? Juliana Silva. Meu pai já tem 45 anos. Na nossa família, teve um caso de câncer de próstata, né? Já é hora do meu pai começar a fazer os exames de rotina? Se esse paciente que já tem, que é um caso da família, for um parente em primeiro lugar, que seja o irmão, pai, ou filho do pai da Juliana, já é indicação sim. É. Então, ficou aí a resposta. Agora, eu queria fazer uma pergunta sobre o local lá de trabalho, lá em Salinas. A senhora falou que começou a funcionar lá no início desse ano, né? Exatamente. Tem uma área de abrangência? Aqui em Almenara, nós estamos falando aqui do campus Almenara, né? Então, aqui em Almenara, é a área de abrangência desse centro oncológico lá? Então, lá, nós atendemos 18 municípios, são os 15 municípios do Alto Rio Pardo. Almenara, infelizmente, não faz parte da nossa área, mas acaba que em questão de proximidade, eu acho que conquista o serviço mais próximo de vocês, mas conquista a drenagem na Bahia, né? Então, eu não sei se vocês estão drenados. Eu acho que o SUS daí, não sei se é drenado para Montes Claros, como é que funciona. Então, deve ser Teoflotone, né? Teoflotone. Ou Governador Valadares. Isso. Existe serviço de oncologia em Teoflotone e Governador Valadares tendo SUS, certo? Então, deve ser essas áreas de abrangências. A gente funciona como serviço de extensão. O que é um serviço? Só existem dois serviços de extensão no Brasil, um no Rio de Janeiro e um no nosso. A sede, a matriz, é um hospital do Tios Gordinho em Montes Claros, que é um hospital que faz cirurgias complexas, que tem toda a estrutura que envolve cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião do tórax, radioterapeuta, urologista, toda a equipe necessária, fonodiólogo, fisioterapeuta, tudo o que a gente precisa para tratar um paciente de oncológico como um todo, seja das variações cirúrgicas, radioterapêuticas e oncológicas. O nosso serviço de extensão é um serviço que a gente montou o mínimo necessário para a gente manter um serviço de qualidade em quimioterapia ambulatorial. Então, todo paciente nosso desses 18 municípios, não vou lembrar todos de cabeça, mas envolve Rio Pardo, Montezuma, São João do Paraíso, Águas Vermelhas, até Divisa Alegre, a gente atende aqui. Todo paciente que é feito tratamento ambulatorial com quimioterapia, ele faz o nosso serviço, os exames de imagem, tudo que a gente precisa para complementar esse tratamento é garantido pelo serviço do Dilso Godin. Se por um acaso esse paciente evoluir para um esquema de quimioterapia que necessite de internação, porque existem alguns esquemas que correm durante três dias seguidos, 46 horas, 24 horas, se precisar de internação ou se precisar de procedimento cirúrgico, automaticamente o serviço em Montes Claros com um colega nosso vai absorver esse paciente e assim que terminar essa demanda ele volta para a gente. Então a gente fica no meio do caminho, aqui em Salinas fica 220 quilômetros de Montes Claros. Então todos os pacientes desses regiões que ficam acima vem para a gente e se a gente precisar a gente vai para Montes Claros e depois volta. Então é uma clínica que não tem internação de longa duração. É uma clínica ambulatorial. Não funciona 24 horas, funciona só em horário administrativo. Exatamente isso. Exatamente. E ele faz todos os esquemas de quimioterapia que o SUS faz. Então alguns pacientes perguntam para a gente que ficam muito angustiados. Doutora, se eu for tratar em São Paulo, se eu for tratar em Brasília, pelo SUS, ou se for tratar particular, é diferente? Não. As drogas são universais. Mas os esquemas, dependendo de qual for a forma que o paciente for tratar, se é por via do sistema único ou se for convênio, é o mesmo esquema que vai fazer e que fizer em qualquer serviço. Certo. Então tá. Eu acho que encerrou as perguntas aqui, né? Não tem mais ninguém perguntando. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a participação da doutora Ana Paula Barros aqui. e já deixo o espaço aberto aqui para em qualquer outro evento, se a senhora tiver disponibilidade, participar com a gente. Agora vai ter cadeira cativa aqui na equipe de saúde do Instituto Federal aqui no Campos Almenara. Tá ótimo. Muito obrigado. Eu reforço com vocês o convite. Se alguém da equipe tiver interesse em aperfeiçoar nessa área, é uma área altamente carente de profissionais dedicados que queiram seguir, acompanhar de perto. A gente sofre, mas a gente também fica muito feliz. As conquistas são muito grandiosas. Então, quem quiser vir conhecer o serviço, treinar, quem sabe depois, com o tempo, ser um profissional da nossa equipe, a gente vai ficar muito feliz. É, vamos marcar para poder, depois que acabar essa pandemia, que a gente retornar às aulas presenciais, ver se a gente consegue fazer uma excursão com os alunos do curso técnico de enfermagem para conhecer o hospital, né? e conhecer as... Porque aí a gente pode instigar neles, né? Os técnicos... O interesse. A estarem partindo para essa área aí, né? Essa área está falando que é bem escassa, né? Os profissionais. Então, tá, pessoal? Boa noite. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado.